A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo está localizada no centro da capital paulista, na centenária Praça Ramos de Azevedo, e conta com o apoio de aproximadamente 3 mil colaboradores. Por meio de seis institutos e 18 unidades de pesquisa ligadas à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, APTA desenvolve projetos de ponta em agricultura, pecuária, pesca e agricultura, sanidade animal e vegetal, processamento de alimentos e indicadores econômicos. Instituto Agronômico de Campinas Um dos mais antigos institutos, com 135 anos de existência, desenvolve programas de melhoramento de culturas como feijão, mandioca, citros, milho, batata, cana, hortaliças, entre outros. Instituto Biológico Estratégico para manter o agro paulista e brasileiro mais seguro e sustentável. É referência no Brasil e no exterior em pesquisa e prestação de serviços em sanidade animal e vegetal, pragas urbanas e monitoramento de resíduos de pesticidas nos alimentos, água e solo. Instituto de Economia Agrícola Fundamental para a formulação de políticas públicas e para a tomada de decisão de governos e empresas privadas. Instituto de Pesca Referência em Ciência, Inovação e Tecnologia Social na área de pesca, aquicultura e sustentabilidade. É responsável pelo Museu de Pesca localizado em Santos e pelo Aquário de Visitação Pública no Parque da Água Branca, na capital. Ainda desenvolve programas de monitoramento da atividade pesqueira marinha e estuarina no estado. Instituto de Tecnologia de Alimentos Fundado em 1963 com sede em Campinas, o Itaú realiza a difusão do conhecimento nas áreas de embalagem e de processamento, conservação e segurança de alimentos e bebidas. Este é o único laboratório credenciado pela Anvisa na área de alimentos para a realização de análises fiscais e de monitoramento. Instituto de Zotecnia Com 117 anos de fundação, é referência no Brasil e no exterior em pesquisas relacionadas ao melhoramento genético de bovinos da raça Nelore. É modelo em sistemas integrados de produção agropecuária, além de desenvolver tecnologias para a detecção de fraude em leite. Apta Regional Responsável pela realização de pesquisas científicas e tecnológicas, gerando conhecimento para o agronegócio regional. Conta com 18 unidades de pesquisa espalhadas por todo o estado. Entre suas principais ações, destacam-se o desenvolvimento do conceito do BOE 777, produção que tem como objetivo reduzir a idade ao abate e aumentar o peso da carcaça. A estruturação da cadeia do Café Canéfora em São Paulo, integração lavoura-pecuária-floresta e a produção do lambari do rabo amarelo para a piscicultura em pequena escala. Defesa Agropecuária Sua missão é prevenir, combater, controlar e erradicar doenças e pragas nas criações animais e nas culturas vegetais de interesse econômico. Coordenadoria de Assistência Técnica Integral CATE Desde 1967, realiza serviços de assistência técnica e extensão rural. Sua estrutura abrange as cates regionais, sementes imudas e casas da agricultura. Entre suas principais ações estão a capacitação de produtores rurais e o desenvolvimento de projetos e programas de geração de renda, emprego e segurança alimentar. Tudo isso está em nosso dia a dia. O agro transforma nossas vidas com a ajuda de tecnologia e inovações. Esse é o papel da Secretaria de Agricultura e Abastecimento no Estado de São Paulo. Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo Secretaria de Agricultura e Abastecimento no Estado de São Paulo Secretaria de Agricultura e Abastecimento no Estado de São Paulo Secretaria de Agricultura e Abastecimento no Estado de São Paulo Secretaria de Agricultura e Abastecimento no Estado de São Paulo